E aí feras, se vocês sempre quiseram saber tudo sobre montar uma dieta, vocês são com sorte, porque esse daqui é o vídeo mais completo sobre o assunto que você vai achar. Mas não se engane, porque a chave para você montar uma dieta de sucesso e com efeitos duradouros não é apenas trocar alguns alimentos por outros, na verdade você vai ter que fazer alguns cálculos, mas não se preocupe que a gente já tem essa parte coberta. Eu tornei isso bem mais fácil para vocês, criando um monte de, como eu gosto de chamar, calculadoras, onde você apenas bota seus dados, como peso, altura, idade, essas coisas, e aí o cálculo já sai prontinho. Elas estão todas para vocês, totalmente de graça, disponíveis a hora que vocês quiserem, lá no site Super 12, o Endeiros está aqui, mas por enquanto fica aqui comigo, não vai lá ainda não. Antes de mais nada, o que é o ideal? Obviamente é você ir no nutricionista, lá que você vai acertar a sua dieta 100%. Mas vamos ser realistas, nem todo mundo pode se dar ao luxo de visitar o nutricionista. As consultas são caras, a pessoa não tem tempo, ou simplesmente ela não quer ir mesmo. Então, o que eu ofereço aqui é a chance para quem não tem essa condição, conseguir acertar o mais próximo possível desse 100%. Vamos começar pelo que a maioria entende errado. Quais devem ser as suas prioridades para ter uma nutrição que o objetivo seja transformar o seu corpo? Então, vamos colocar essas prioridades numa pirâmide, para a gente entender melhor. Na base da nossa pirâmide, nós temos as calorias. Não dá para contornar as calorias, gente. Seja para perder, ganhar ou manter o seu peso, as suas calorias são o principal essencial. Subindo mais um degrau na nossa pirâmide, nós temos os macronutrientes. Se você dominar essas duas bases da pirâmide, você já vai conseguir ótimos resultados na dieta para transformar seu corpo. Acima disso, nós temos os micronutrientes, que vão ser essenciais para otimizar o funcionamento do seu corpo. E lá em cima, nós temos o timing e a frequência da sua alimentação. O que quer dizer que tomar aquele whey logo depois do seu treino te dá uma ajuda sim. Mas, obviamente, não é o grosso resultado que veio daí, né? Então vamos lá. Os dois principais objetivos quando você faz uma dieta de transformação é perder gordura e ganhar massa magra. Fazer os dois ao mesmo tempo também é possível, mas, claro, é desgastante, é difícil. Mas não é impossível. Vamos começar então com o básico, as suas calorias. Você tem duas opções para isso. Ou você vai na tentativa e erro e demora não sei quanto tempo para acertar isso. Ou você vai lá no site do Super 12, bota os seus dados lá e já vai sair o cálculo dizendo quantas calorias você vai precisar para manter, perder ou ganhar o seu peso. Mas, novamente, não vai lá agora. Fica aqui comigo mais um pouquinho. Tem o link aqui da descrição do vídeo. Depois você vai lá e confere todas as calculadoras. Eu quero ressaltar que, mesmo fazendo a conta, é muito provável que você precise fazer algum pequeno ajuste. Porque essa conta só bateria certo para todo mundo se todos os seres humanos fossem clones perfeitos, o que, obviamente, não são. Mas, com certeza, ela vai salvar muito tempo para você. Muito mais do que você fosse tentar na tentativa e erro. Você ia gastar um negócio de tempo incrível, cara. Vai por mim, usa a calculadora, usa essas equações, vai te salvar muito tempo. Então, vou apresentar aqui duas fórmulas. Uma mais precisa, porém, você precisa saber a sua composição corporal. E tem uma aqui que é mais genéricazinha, mas ela também faz um bom trabalho. Começando pela mais simples, essa daqui é a Mifling Sanjor. Com ela, você não precisa saber o seu BF. BF que vem do inglês, Body Fat, que é a famosa gordura corporal. Como vocês podem ver, elas têm uma distinção para homens e para mulheres. E ela funciona melhor para quem está mais dentro de um peso adequado, digamos assim. Se você for muito obeso ou muito seco, ela pode superestimar ou subestimar as suas calorias necessárias. Por isso que a Kat McArdle realmente nos dá um resultado mais próximo da realidade. Mas, como eu já disse, você precisa saber a sua composição corporal para isso. Depois que você achar o seu gasto energético, usando uma dessas duas fórmulas, multiplica esse valor pelo seu nível de atividade diário. Com isso, você vai achar o seu gasto energético diário, o GED. Se você consumir exatamente esse número de calorias, você vai manter o seu peso atual. Para ganhar peso, acrescente de 10% a 20% desse número que você achou em cima do seu GED. Para você perder peso, faça o oposto. Subtraia de 10% a 20% dessas calorias. Uma boa ideia é, conforme o seu peso for mudando, de duas em duas semanas ou mensalmente, você reajustar esses valores, fazer a conta de novo. Passando para a próxima etapa da nossa pirâmide, nós temos os macronutrientes. Quando alguém falar sobre macros com você, eles estão querendo falar sobre proteína, gorduras e carboidratos. Lembrem que proteínas e carboidratos têm 4 calorias por grama e gordura, 9 calorias por grama. Guardem essa informação que ela vai ser útil no futuro, eu prometo. Eu sempre uso e recomendo a proteína como base para o cálculo dos seus macronutrientes. Porque ela serve para manutenção da sua massa magra e aumento dessa massa magra também. Então, é uma estratégia inteligente a gente começar pela proteína, na nutrição de transformação corporal. Agora, o quanto você vai usar de proteína vai variar muito. Aqui do lado, estão uma lista de recomendações baseadas na literatura científica que podem se aliar com o seu objetivo. Note que para essa categoria, a proteína se torna mais importante para cenários de baixo consumo calórico ou de baixo consumo de carboidratos. Consumir proteínas, além dessas recomendações, deixa de ser vantajoso, porque seu corpo simplesmente vai transformá-las em carboidrato. Em seguida, é interessante calcular as gorduras que nós vamos consumir. Podemos dividir a quantidade em dois grupos. Se você tem um nível baixo ou médio de gordura corporal, 1 a 2 gramas de gordura por quilo do seu peso corporal é o suficiente para você manter ou até aumentar a sua massa magra. Para quem tem muita gordura corporal, também é recomendado 1 a 2 gramas de gordura. Mas aí, já não é do seu peso corporal total, não é do seu peso total. É só da sua massa magra. Então, 1 a 2 gramas da sua massa magra se você estiver gordinho. Mas lembre-se de nunca zerar as gorduras. Você precisa delas para o seu corpo funcionar direitinho, tá, galera? E por último, nós temos os carboidratos. Se você aí, fera, ainda acha que o carboidrato é o grande vilão dos gordinhos, está na hora de você rever os seus conceitos. O carboidrato, para mim, ele é sensacional, porque é nele que você decide o caminho que a sua dieta vai tomar. Você pode diminui-los para secar, aumentá-los para você ter mais energia, eles te ajudam a ganhar peso, enfim, eles são muito flexíveis. Para nós, que não somos atletas de alta performance, não vale a pena a gente calcular, fazer esse cálculo dos carboidratos. Eles vão ser o que sobrar na nossa conta. Então, vamos pegar um exemplo para ver como é que funciona melhor essa matemática? Temos aqui o Joãozinho, ele pesa 70 quilos e ele quer botar uma carcaça, quer ficar grande. A primeira coisa que ele vai fazer é descobrir o jet dele, quantas calorias ele consome por dia. Então, vamos recapitular. Ele pesa 70 quilos, tem 25 anos e mede 1,75. E ele malha 3 vezes por semana. De acordo com o Info San Dior, ele tem um jet de 2.303 calorias. Mas o Joãozinho quer crescer rápido, então ele arregaça e manda as calorias dele lá para cima, adiciona 20% desse total. Então, ele vai consumir por dia 2.530 calorias. Agora, ele vai calcular os macros, os macronutrientes dele. Como ele quer bastante músculo e treina 3 vezes por semana na academia, ele vai usar o parâmetro de fisiculturismo e usar 2,5 gramas de proteína por quilo de massa magra. Ele não sabe exatamente o BF dele, mas ele tem uma ideia mais ou menos, porque ele viu essa imagem aqui. Dá uma pausada no vídeo ou então, mais tarde, vai lá no site para você rever essa tabela e também descobrir mais ou menos o seu BF. Então, ele chegou à conclusão que ele tem entre 10% e 15% de gordura corporal e pegou aí um valor médio para servir como base para o cálculo dele, um valor de 13. Ele usou a calculadora lá no site do Super 12 e descobriu que ele tem 60,9 kg de massa magra. Então, para as proteínas dele, ele multiplicou esse valor por 2,5 e descobriu que tem que comer 152,25 gramas de proteína por dia. Ou melhor, arredondando, 152 gramas de proteína por dia, vai. As gorduras são fáceis. Como ele quer manter ou até mesmo dar uma secadinha naquela barriga, ele vai usar o parâmetro de 1 grama por peso corporal. Então, ele vai consumir exatamente 70 gramas de gordura todos os dias. E quanto aos carboidratos? Como a gente já falou anteriormente, o carboidrato vai ser o número que sobrar. Agora, é importante lembrar que 1 grama de carboidrato e proteína tem 4 calorias e 1 grama de gordura tem 9 calorias. A gente sabe que o Joãozinho tem que comer 152 gramas de proteína e 70 gramas de gordura. Então, a proteína multiplicada por 4 e a gordura por 9... É, pera, gordura é calórica mesmo. Dá, respectivamente, 608 e 630 calorias. A gente vai subtrair isso no total de calorias diárias que ele está consumindo, que são 2.530. Sobrou 1.292 calorias vindo do carboidrato. Como o carbo? É 4 para 1? A gente divide isso por 4 e o Joãozinho tem que comer 323 gramas de carboidrato. Então, legal, para ele atingir o objetivo dele, ele tem que ingerir 2.530 calorias. Sendo dessas, 152 gramas de proteína, 70 gramas de gordura e 323 gramas de carboidrato. Quer dizer, quer só comer um bife de 152 gramas, um bacon de 70 e 323 gramas de arroz? Claro que não, né, meu fera? Pega lá o pacotinho de filé de peito de frango para você ver. Está vendo o verso desse pacotinho? Isso aí são as informações nutricionais. Todo produto vem com ela. Ali você vai ver que está escrito que cada 100 gramas de filé de frango vem mais ou menos com uns 30 gramas de proteína e alguma coisinha de gordura. A maioria dos alimentos contém 2 ou 3 macronutrientes em proporções diversas. E como seria um dia de alimentação do Joãozinho de acordo com esses macros? Vamos dar uma olhadinha, feras. Além da hidratação, que aconselharia ele tomar uns 4 litros de água, ele poderia fazer 6 refeições no dia. Começar com os ovos e torradas de pão integral, depois comer uma refeição mais robusta, como uma mandioca com vegetais, frango grelhado e depois passar para um yakisoba de macarrão integral. Talvez depois um salmão com arroz integral e brócolis. Mais tarde, um iogurte, duas frutas e fechar com um omelete e uma vitamina. Essa é apenas uma combinação de milhares possíveis. O que você vai ter que fazer é descobrir os macros dos alimentos para fazer essa conta bater certinha. Oh, meu Deus! Quer dizer que eu vou ter que fazer esses cálculos todos os dias para saber se meus macros estão certos? Para ver se essa conta fecha e bate certinho? Você está louco? Nãããã! Calma que você não vai ter que fazer essas contas todos os dias. Exige, sim, um certo nível de trabalho. Mas é isso que os nutricionistas fazem. Os bons, pelo menos, né? Eles calculam os macros o mais próximo possível e dão cardápios baseados nisso para os seus clientes. Se você conseguir montar três dias de cardápio baseado nos seus macros, você pode depois apenas fazer pequenos ajustes, trocando alimentos similares. Assim, você não vai comer a mesma coisa todos os dias ou ficar ciclando aqueles três dias para sempre. Por exemplo, você sempre pode trocar o seu frango pelo patinho, o arroz integral pela mandioca e tem tantos outros alimentos que têm valores nutricionais parecidos. Essas calorias variem um pouquinho, sim, mas não vai arruinar a sua dieta. E eu vou indicar para vocês duas ferramentas muito úteis para você montar esse cardápio. A primeira é essa tabela de substituição de alimento que eu vou deixar aqui rapidinho e tem também lá no site Super12, depois vocês vão lá e dão uma olhada com calma. O segundo que eu recomendo é um aplicativo chamado FatSecret. Eu não sou patrocinado, não ganho dinheiro para falar isso, mas ele realmente é um aplicativo bom. Você vai lá, bota o alimento que você quer e já vem para você todos os macros, as calorias. Tudo que o alimento é composto. Então, são duas ferramentas que eu acho essenciais para você montar o seu cardápio e recomendo para vocês. E não se esqueçam também que ganhar essa noção de macronutrientes e calorias é uma curva de aprendizado. Quando você já está há um tempo fazendo a dieta, você fica sempre olhando os rótulos nutricionais, você começa a fazer isso instintivamente, no automático. Você já faz suas contas mais ou menos na cabeça e você, no final, nem pensa mais sobre isso. Faz tudo no automático mesmo. É realmente um caso daquelas coisas que parecem difíceis, mas que com o tempo você se acostume e o negócio acontece naturalmente. Legal. Então, você já sabe calcular os seus macronutrientes, suas calorias. Mas tem uma coisa, né? Por exemplo, um Big Mac, ele tem proteína, ele tem gordura, tem carboidrato. Posso, então, usar Big Mac para completar, bater meus macros do dia? Bom, a resposta, na verdade, é sim e não. Parte de uma dieta de sucesso é ser flexível. Afinal, se você nunca mais comer as coisas que você gosta, porra, para que viver, cara, né? O problema é que muita gente usa flexibilidade como uma desculpa para se entupir de porcaria. A diferença entre o nutriente que vem da comida natural e da comida industrializada, né, comida processada, é muito grande. Não se esqueça que existem obesos mal nutridos, então você quer sempre optar por comidas naturais que vão te nutrir. Quando eu quero focar agressivamente em objetivo, eu não abro nenhuma concessão. Eu entro no modo 100% natural, sem nenhuma comida processada. Apenas alimentos nutritivos que vão me trazer benefícios. Seja eu estou numa fase de manutenção ou mais relaxada, eu tendo a baixar esse valor para 80% de alimentos de qualidade e 20% umas porcariazinhas, né, para me deixar feliz. E no período que eu estou de férias, e no meu caso, férias para mim é sinônimo de viajar, eu meio que largo um pouquinho essa neura. É claro que eu estou viajando, estou em outro país de férias, por exemplo, eu vou aproveitar o que tem de local, eu quero sentir a experiência do lugar, sabe? Então eu meio que largo um pouco essa neura. É claro que eu sempre vou tentar pedir pratos com um teor de proteína mais alto, se possível, às vezes eu dou uma quebradinha, peço um negócio mais saudável, mas, por exemplo, se eu estiver na Alemanha, você acha que eu vou deixar de pedir uma cervejinha alemã, aquela coisa deliciosa? Claro que não. Inclusive, álcool é um negócio que tem calorias, pode ser contado e pode ser levado em consideração dentro da sua dieta, mas deixa para outro vídeo isso, tá? Vamos se focar em alimentos nutritivos nesse daqui. E finalmente chegamos aos micronutrientes. Muita gente deixa isso de lado, mas isso aí é um caminho certo para gerar a longo prazo deficiências que podem prejudicar a sua saúde e até mesmo o seu treinamento. E micronutrientes, o que são, afinal? Uma resposta curta e grossa para isso seriam vitaminas e minerais. E macro e micro, o que tem alguma coisa a ver? Como é que é isso? É claro, você notou. Macronutrientes é do que é feito a maior parte dos alimentos, enquanto o micro é menor. Macro é contado em gramas, e micro em miligramas ou até menos. E o que a gente precisa se preocupar, então, para mantermos a saúde legal sem deficiências? Bom, obviamente, com o que a gente está pregando aqui, os micronutrientes das carnes, laticínios e outras fontes de proteínas não vão ser problema. Mas as pessoas tendem a deixar de lado os frutas e vegetais fibrosos. Não caia nesse erro. Elas são extremamente importantes. E é claro, tente variá-los. Coma vegetais fibrosos em todas as suas refeições e frutas um ou duas por dia. Essa tabelinha aqui pode ser uma boa guia se você estiver perdido. E não pense que apenas tomar multivitamínicos e suplementos vão cobrir todas as suas necessidades de micronutrientes. Infelizmente, não funciona assim. Vale lembrar, novamente, que hoje em dia existem pessoas obesas que são mal nutridas. Isso quer dizer o quê? Muita comida processada, com baixo valor nutritivo, poucos micronutrientes. Então, gente, caprichem nos seus micronutrientes para manter a sua saúde boa. E, novamente, não se esqueça da água. Eu tento beber, no mínimo, 4 litros diários de água. É o que eu recomendo para todo mundo. Tente fazer, no mínimo, uma urinação clara durante o dia. E, finalmente, chegamos ao topo da nossa pirâmide, o timing e a frequência da alimentação. E vamos começar logo atacando um mito que eu mesmo já dei muita importância no passado. Achava que era uma questão de vida ou morte, sucesso ou fracasso. Que, é claro, que eu estou falando da janela anabólica ou a janela de oportunidade, que era, nos primeiros 15, variava muito. Tinha gente que falava que era 15, outra falava que era 30 minutos logo após seu treino. Se você tomasse um shake ou fizesse uma refeição logo após o seu treino, você ia ter um resultado muito superior do que se você fizesse, por exemplo, uma hora, uma refeição depois do seu treino. Ok, então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa saber é que transformar o seu corpo é mais sobre consistência do que qualquer outro pequeno detalhe. Não existe uma coisinha que você vai fazer que vai te dar um grande resultado enorme. Um negocinho de nada vai te dar um resultado enorme. O que importa, então, é o conjunto da obra. Existe, sim, uma janela de oportunidade. Mas não o negócio acaba de uma hora para outra, sim. É uma curva decrescente, ela vai diminuindo durante o tempo. Esse é um assunto extremamente complexo e polêmico. Mas para a gente cortar o vídeo e seguir logo adiante, eu posso afirmar para vocês que se você fizer uma refeição até duas horas depois do seu treino, você vai ter alguma melhora no seu resultado, sim. E notem que eu falei em alguma melhora. Você vai ter um benefício, não vai ser aquela coisa incrível, uma transformação absurda, não. Você vai, sim, ter melhora, mas não é aquela coisa de louco, não. O que ainda é principal é o seu consumo total de proteína diária. Isso está quilômetros à frente de um paliativozinho que você vai fazer depois do seu treino tomar um shake de proteína. Agora que nós já deixamos essa polêmica de lado, nós podemos seguir com questões mais práticas, como, por exemplo, quantas refeições eu devo fazer ao dia? Olha, não existe uma regra, mas existe um número mínimo para você otimizar os seus resultados. No caso, seriam duas refeições para emagrecer e três para ganhar massa. E, ó, notem que eu usei mínimo, tá? Pessoalmente, eu gosto de comer seis refeições durante o dia. Eu me sinto mais saciado, consigo controlar melhor. Para mim, funciona. Você pode também manipular um pouquinho esse número. Eu conheci um cara uma vez que ele comia doze refeições no dia, mas, pessoalmente, eu gosto de fazer outras coisas além de ficar o dia todo comendo, né? Então, eu acho que, para mim, seis é um número que funciona legal. Então, você pode fazer o que você acha melhor. Se você quer fazer só duas refeições por dia, vai se socar de comida nessas duas refeições, ok? Tudo bem, faça duas refeições. Não tem aquele negócio de você ficar algumas horas sem comer e aí você entrar em catabolismo, sua massa magra aí toda ir embora. Não, até porque o ser humano, o nosso corpo é inteligente. Se fosse assim, na Idade da Pedra, a gente não teria sobrevivido. A gente ia ter definhado, porque a gente ficava, às vezes, um dia inteiro sem comer. Imagina como é que a vida era difícil quando a gente não tinha comida em abundância, como a gente tem hoje em dia. Nosso corpo é mais inteligente do que a gente pensa. Tente apenas dividir bem e balancear os seus macros entre as refeições. Em relação ao timing, é interessante colar suas principais refeições junto com a atividade física. Uma hora antes do seu treino e também depois, refeições ricas em carboidratos e proteínas são uma estratégia muito interessante. Fazem a diferença. E assim, encerramos a nossa pirâmide e o nosso vídeo. Ele ficou um pouco longo, eu sei, mas eu falei que esse é o seu vídeo mais completo que você viu sobre o assunto, não é mesmo? E se você ainda tem alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários que a gente tenta responder para você. E lembre-se que isso daqui é só uma base em nutrição e um assunto extremamente rico e tem diversas estratégias que com certeza nós vamos abordar em vídeos futuros. E além de comentar, por favor, dá aquela curtida e uma compartilhada no vídeo também para o pessoal ver que dieta não é só seguir uma modinha ou pegar aquela dieta já que você viu num site toda quadrada. Você pode sim montar a sua própria dieta, fazer do jeito mais agradável para você. Obrigado, férias. Eu sou o Ronald Beckrick e valeu pelo fortalecimento.